Confira nesse vídeo os segredos do marketing das grandes marcas do mercado, tais como Apple, Nike e outras. Vem comigo! Primeiramente, deixa eu te avisar que na descrição desse vídeo tem vários materiais gratuitos que vão te ajudar a prosperar ainda mais utilizando o poder do marketing. E fica comigo até o final desse vídeo, pois no final eu vou te revelar o segredo da Tesla para se destacar no mercado e se tornar líder no segmento. Vamos ao primeiro segredo, utilizado pela Apple. A Apple, se você reparar, todos os equipamentos fazem parte de um mesmo ecossistema. Se você tem um iPhone, para que você consiga integrar ele ao máximo com um smartwatch, deve ser o Apple Watch. Se você tem um fone de ouvido e você quer ter o melhor desempenho, deve ser o fone de ouvido da Apple. Ou seja, você só consegue ter o melhor do aparelho em si a partir do momento que ele faz parte daquela empresa, da Apple. Portanto, eles criaram um ecossistema totalmente integrado. Já se você quer fazer a comunicação com outros dispositivos, você até consegue, mas não com tanta facilidade como acontece entre os dispositivos da Apple. Dessa forma, eles conseguiram criar um espírito de lealdade à marca. É muito comum você ver as pessoas que têm um iPhone, também têm um iMac, também têm um Apple Watch e assim por diante. Porque tudo fica mais fácil na hora da usabilidade. Portanto, essa é a primeira dica que eu tenho para você. Portanto, na hora de divulgar o seu produto, faça como a Apple. Crie uma dependência funcional. Não que os aparelhos, não que os seus produtos, que as suas soluções não irão funcionar. Mas mostre para o seu cliente que aquela tua solução vai funcionar muito melhor se casado com outras soluções que você também vende. Vou te dar um outro exemplo. Na agência, nós temos várias soluções. Muitas vezes o cliente vem procurando apenas a gestão de redes sociais. Mas nós mostramos na hora da venda uma dependência e uma maior facilidade para ele em utilizar vários serviços da mesma empresa. Portanto, se ele já vai contratar a gestão de redes sociais, se ele contratar também a gestão de tráfego pago na mesma empresa, fica muito mais fácil de administrar e de mensurar os resultados. O segundo segredo que você deve também adotar dentro da sua estratégia de marketing é o uso de narrativas, principalmente narrativas inspiradoras. E nós podemos observar isso facilmente ao verificar o marketing da Nike. Várias das campanhas da Nike têm esse cunho que vai para além dos equipamentos esportivos. E sim para fazer alguma coisa, para ser um atleta, ser uma pessoa ativa que realiza muito mais do que uma tarefa comum do dia a dia, mas que na sua atividade física consegue transcender aquela atividade. Nós conseguimos observar isso através da campanha Just Do It, onde você incentiva as pessoas a superarem obstáculos, independente da condição que estiverem. Portanto, você precisa também utilizar narrativas e histórias para gerar conexão, gerar identificação com o seu público. Perceba que a Nike se tornou a Nike, se tornou essa marca de relevância a partir da associação que ela teve com atletas, com pessoas que trabalhavam essa questão da superação. Portanto, você pode também trazer embaixadores e pessoas que irão trazer também esse mesmo espírito para o seu negócio. Ou algum outro sentimento, alguma outra emoção que faça parte, que faça sentido para o seu negócio. Uma outra marca que costuma utilizar em praticamente todos os seus materiais publicitários a conexão emocional, tão forte como a Nike, é a Coca-Cola. Você pode perceber que em várias das suas campanhas você tem um ponto de conexão, de transmitir felicidade, de transmitir otimismo. Tem uma campanha na Coca-Cola onde o slogan seria abra a felicidade. Não tem nada que vá transmitir mais conexão emocional do que um slogan como esse. Outro exemplo, quando a Coca-Cola fez as latinhas com os nomes, com certeza você deve ter procurado uma latinha que tivesse o teu nome para guardar. Você já parou para pensar que você estava guardando a lata de um produto, de um refrigerante, mas você quis guardar porque ela conseguiu gerar uma conexão com você, conseguiu gerar uma identificação, conseguiu gerar algo que te despertasse uma forte emoção e um apreço pela marca. É isso que você deve fazer também com a sua audiência. O marketing da Coca-Cola em si, ele é um grande exemplo de sucesso e uma fonte inspiradora para você ter várias ideias. Tanto é que nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando justamente sobre isso, sobre os vários segredos do marketing da Coca-Cola. Portanto, eu vou deixar aqui no card, quando você terminar esse vídeo, você pode assistir esse outro falando sobre a Coca-Cola. E para você ter a certeza daquilo que eu estou falando, a maior data comemorativa que nós temos hoje, principalmente no Ocidente, é uma data que é fortemente associada à Coca-Cola, que é o Natal. Toda imagem do Natal, o Papai Noel, é totalmente atrelado e confeccionado, elaborado pela Coca-Cola. Portanto, a marca em si trabalha muito fortemente a questão emocional e essa identificação, essa conexão com o seu consumidor. Portanto, vale a pena estudar, colocar essa marca como estudo de caso para você. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te fazer um pedido. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Dessa forma, você não vai perder nenhum dos vídeos que nós colocamos aqui semanalmente. E sempre quando tiver alguma novidade, você ficará por dentro. Detalhe, quando nós batermos 10 mil inscritos, nós vamos liberar para você gratuitamente um curso com 20 estratégias gratuitas para você divulgar a sua empresa. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, já se inscreva no canal. E também não se esqueça de olhar, aqui na descrição do vídeo, nossas outras redes sociais, onde nós postamos conteúdos diferentes, com insights de várias marcas grandes, como Itaú, Amazon e tantas outras. Portanto, siga a Suprema Propaganda lá também. Nosso próximo exemplo é a Amazon, que possui toda a sua comunicação, todo o seu marketing, a sua experiência focada e centrada no cliente. Desde o uso de inteligência artificial para a recomendação de produtos, até frete grátis e outros benefícios que você consegue a partir da utilização dos serviços e das tecnologias da Amazon. Portanto, vale a pena você também se inspirar nessa grande marca e oferecer vários benefícios para o seu cliente. De que forma você pode melhorar a experiência que o seu cliente tem no seu negócio? Dando um frete gratuito ou oferecendo mais opções de transporte? Fazendo uma embalagem diferenciada, melhorando o seu prazo? Oferecendo algum diferencial que o teu concorrente ainda não oferece? Existem várias maneiras que você deve pensar e analisar para fazer uma experiência, proporcionar para aquela sua audiência algo ainda melhor. Esse próximo segredo, ele permite que o teu cliente experimente o teu produto antes de comprar. Portanto, é um marketing experimental. É a possibilidade do teu cliente visualizar o benefício antes da compra. Portanto, é isso que você deve focar. A IKEA, que é uma empresa de imóveis, ela comumente, nas suas tecnologias, na sua divulgação, no seu marketing, ela proporciona ao cliente a possibilidade de imaginar os ambientes antes da compra em si dos produtos. Você tem um produto dentro do site, você consegue subir as fotos e visualizar aquele ambiente com aquele produto. Dessa forma, você aguça a imaginação, você transporta o teu usuário para aquele cenário, para aquele ambiente, você permite que ele vivencie todas as experiências dentro daquele ambiente. E lembrando que agora nós estamos caminhando para um futuro ainda mais imersivo e ainda mais tecnológico. Portanto, vale a pena você considerar o uso de tecnologias ainda mais avançadas para transportar o teu cliente para cenários, ambientes, para possibilidades ainda mais interessantes. Ganha quem tem uma experiência melhor. Não exatamente quem tem o melhor preço, mas quem oferece possibilidades melhores. Lógico que ainda é cedo, mas em breve nós teremos já aqui no mercado brasileiro o Apple Vision Pro, que já é uma realidade em outros países, mas ainda que não chegou oficialmente através da Apple. Quando chegar a esse tipo de tecnologia, talvez seja o caso de você pensar em um aplicativo adaptado para essa realidade, adaptado para essa tecnologia e promover algo ainda mais imersivo. Imagina você que vende tintas e disponibilizar para a sua audiência um aplicativo onde a pessoa consegue, através do Apple Vision Pro, visualizar o seu ambiente na cor que ela vai comprar na sua loja. é extremamente interessante. Portanto, vale a pena você investir em tecnologia para se destacar da sua concorrência. Antes de a gente prosseguir, deixa eu dar uma dica para você super interessante. Nós gravamos há algum tempo atrás um vídeo falando sobre os 5 segredos do marketing do Google. Para não ser repetitivo, eu vou deixar como recomendação e assim que acabar esse vídeo, você pode assistir esse outro. Vai ficar aqui no card. E por fim, vamos trazer aqui o segredo do marketing da Tesla. Se você for perceber, por que a Tesla se tornou uma empresa tão conhecida? Para para pensar um pouco na história e no que eles estão comercializando. Eles trouxeram o primeiro carro elétrico a ser o mais vendido do mundo, a ter realmente um modelo que foi cobiçado pelas pessoas. Portanto, o grande insight a partir da Tesla é a inovação. Inovação atrelada à sustentabilidade. Cada vez mais as marcas têm que ter esse apelo. Essa busca pela sustentabilidade global. Esse é um selo que muitas pessoas se importam. Elas gostam de adotar bandeiras, gostam de seguir mensagens, de seguir uma campanha. E quando o teu produto abraça uma ideia, abraça uma campanha, ele está pegando mais um público e trazendo para dentro do seu leque de público-alvo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e já comente aqui embaixo qual outro insight, qual outro segredo do marketing você tem observado nas empresas de um modo geral que eu não citei aqui. E também comente se você quer que eu me aprofunde dentro do marketing de alguma dessas empresas citadas ou de alguma outra que você julga ser interessante. Não se esqueça também de conferir nossas outras redes sociais. Lá nós publicamos conteúdos diferentes daqui e que também vão ajudar você a alavancar o seu negócio usando o poder do marketing. Fico por aqui, um forte abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí